Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera E hoje eu tô quase com a minha voz morrendo de tanto gravar vídeo, mas eu uso o meu atributo especial Por isso que eu tô com esse negócio na boca parecendo que é uma... tá, parei Mas hoje eu estou aqui para fazer mais um desafio Reizinho, mais uma da nossa série aqui no Destiny novamente Eu falei igual ao Ice agora E lembrando a você que quiser mandar os desafios, aqui na descrição tem um link para minha fanpage lá no Facebook Meu brother, não se esqueça de deixar aquele joinha lá, curtir a fanpage, compartilhar com seus amigos, todo mundo E tem o primeiro link lá, é um post fixo Nesse post fixo você deixa esse desafio lá e espera eu escolhê-lo, certo? Esse desafio vai ficar até pela próxima semana, depois eu crio um novo post fixo também para os desafios Para renovar a galera, para ficar fácil de encontrar Nós já temos mais de 100 comentários, então tá difícil saber quem eu trouxe, quem não trouxe E o desafio da vez foi do meu brother Wagner Santos Meu brother, tamo junto Reizinho, desafio você a fazer 10 emblemas pós-morte com a espinho em uma partida de controle sem ajuda Parabéns pelo canal, sou inscrito novo, mas seu canal é show Muito obrigado meu brother, inscrito novo, inscrito velho Vocês são minha família, vocês fazem o canal de verdade, não importa se você chegou hoje, se você chegou ontem, se você está aqui desde o começo Nós estamos juntos, sério Deixa eu mandar um salve aqui para o Rodney2698, KratosVDK8 e o Chuck Knopps O desafio dele é jogar de espinho certo, sem ajuda eu vou deixar o esquadrão aberto, quem quiser entra, eu não posso escolher ajuda ou não Olha o brother no Chuck Knopps dizendo me come Mas meu brother, para o desafio ficar melhor, eu estou jogando no PS3 O controle é o de PS4, mas vocês veem que tem o cabo a todo momento, certo? Deixa eu provar que é do PS3 Aí, dá para ver que é do PS3? Pois é O controle do PS4 pode ficar mais fácil de jogar, sabe como é que é, sabe como é que é, pois é Só que no PS3 tem uma lentidão do controle com videogame, dá um lag, atrasa cara, o PS3 é mais lentinho Para quem joga no PS4, sabe do que eu estou falando, meu brother, de verdade, vai por mim Vai por mim Mas cara, você que está assistindo aí, está gostando do rumo do canal? Está gostando da frequência de vídeos? Do novo tipo de conteúdo, né? Que eu estou variando, 4 vídeos por dia, não só de Destiny, vídeos legais, pelo menos eu acho Conteúdo variado, notícia de Destiny, gameplay de Destiny, gameplay de código, gameplay Diz aí no canal o que você quer ver no canal, se você está gostando, cara Não deixa de deixar o seu joinha, por favor Não deixa de assistir as séries que eu estou fazendo, que estão muito legais Se você gosta dessa série do Crisol, com certeza você vai gostar das outras séries e os outros vídeos que eu estou trazendo aí para o canal Então, dá uma chance que eu tenho certeza que você vai gostar, já é Bora para a partida aqui E eu acho que vai demorar Eu sinto que vai demorar Estamos entrando, estamos entrando, enquanto a gente entra Aquele negócio de praxe, vamos olhar Com o que os meus brothers estão Segurando, né? Ao lado do Falcão Julgamento Essa julgamento é muito poderosinha Kratos VDK-8 Espinho, será? Espinho Sabia? Por isso que essa arma vai ser nerfada, cara E não falem da minha nave, tá? Porque a minha nave parece R2-D2 Por isso que ela é desse jeito Eu não consigo apertar de tarde Escutem Tá, é isso aí Não consigo fazer nada neste jogo agora Porque bugou Será que bugou? Onde estou? Será que estou em Alagoinha? Tá, posso apertar de tarde? Já? Posso Deixa eu ver o meu brother aqui O Rodney, pra não ser injusto, né? Tá com o Espinho também, será? A última palavra Ótima arma Ótima arma Muito difícil de se jogar Se uma pessoa Calma aí Se uma pessoa joga bem com essa arma A pessoa joga bem, entendeu? Pois é, é isso que eu queria falar Minha cadeira ela desce sozinha, cara Vamos lá no controle GG Eu tinha que fazer isso, cara Eu tinha, eu tinha Eu sempre aperto o botão errado Sempre aperto O fucking botão errado Calma, deixa eu dar uma ambrada nele Certeza que eu vou dar uma ambrada nele Quer dar? Caramba, cara Ah, não consegui pós-morte Eu tenho que conseguir Pós-morte Não é se eu jogar bem com essa arma Eu tenho que Tenho que me matar pra esses caras Eu não vou matar, não Eu vou jogar com a espinha E se eu conseguir Desce pós-morte Eu consigo Desce pós-morte Entendeu? Pois é Ah, eu tentei Tentei Ah, que saco Eu tentei Dar dano nele Que eu sabia que eu ia morrer Mas eu tentei Atirar Fazer Eu tentei Eu tentei Juro pra vocês Juro, de verdade Sério Sem falsidade aqui Vocês sabem que eu ia ir no mente pra vocês, né Pois é Morre Não vai morrer Tá muito alto Tá muito alto essa vida Pega só assiste no máximo Nossa, essa luz tá tão bonita Ó, ó, ó Ó, que alegria Nossa senhora É uma diferença muito grande, cara Fiquei apaixonado por essa Essa gambiarra que eu fiz aqui Eu acertei um tiro de espinho nesse infeliz Ah Mas a ideia é o que? A ideia é morrer Deixar com que Eles nos matem Teoricamente Pra depois Pra depois Pra depois Matá-los, né Opa Poxa, cara Ô, caramba Ô, caramba Ô, caramba Ô, caramba Eu queria O Kratos VDK8 Tá se matar Matando todo mundo, cara Meu brother Deixa alguém pra gente aí Tu tá matando todo mundo E o Chuck Knopf Também é outro Que tá matando Tudo Do Chessus Na Morales Na Morales Galera, eu vou ser sincero Eita Eu dei um tiro nele Ele nem balançou, cara Isso não é Não aceitável não Quando a gente leva um tiro A gente balança Pelo menos faz um An de dor E esse an de dor A gente já erra uma mira Por isso que a galera Gosta de COD, cara Tem umas coisas aqui Que sabe Sabe Só quem joga COD Entende O cara aqui Eu noobei Na Moral Vocês querem Pode agora Falar nos comentários Que eu sou noob Agora eu não tô lagado Eita Todo mundo lagado Vou pegar Apesar de vou usar Na Moral Matei Vem Não, não Não precisa carregar Não precisa carregar Não Eu tô de pesada Não precisa carregar Não Não precisa carregar Não Que eu tô de pesada Rapaz Calma, calma Lucas Mendes Não morreu Eu dei Eu acho que eu dei Uns 4 ou 5 tiros Na cabeça O nome disso é Headshot Opa Eles estão de pesada Eles vão dar uma pesadada Aqui Que vai sério Eu não vou aguentar o peso não Salve pra você Meu brother Salve, salve Salve, salve É nóis Tamo junto Deixa eu fazer Que alegria Que alegria no meu pâncreas Pelo menos eu passei 2 mil pontos Roubando lá Com a pesada Saco 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 Era pra eu ter Saltado especial Mas eu queria Matar Eu tô falando sério Eu queria dar dano Naquele cara Pra matar Quando ele saltar especial Em mim Eu pegava o pós-morte Mas Mas faz parte Tentei roubar Kill Eu atirei no brother Não sei se você Considera isso Roubar kill Ou não Roubar kill Matei Chupa a sociedade brasileira Calma Eles tão vindo lá Já bem Eles tão vindo daqui Eles tão vindo daqui Eles tão vindo daqui Ó lá Ó lá Mata Mata ele Meu brother É o Adriano É o Adriano Ele é Ele é CDC lá da página Agora que eu vi Meu brother Olha Um abraço pra vocês Se você tiver vendo Esse vídeo Meu parceiro Na moral Tamo junto Matei Pós-morte não Não sei Meu brother Salve pra você Eu fiquei muito surpreso Por você ter dado join Jogado contra mim Muito obrigado Por participar Dos esquadrões Sério Não importa Se você der join Contra mim Ou a meu favor No meu time Tanto faz Muito obrigado Isso é Demonstração De carinho De verdade Eu tava andando De um lado pro outro Eu tava andando De um lado pro outro Saco 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 Ah caramba Vai vai Me mata Me mata Me mata Mas eu não sou Que eu acertasse mais um tiro Eu matava ele Na cabeça Sério Eu não matava Eu matava ele de pós-morte Na moral Olha lá Pesado Pesado Olá como vai Vai de novo Vai de novo Vai de novo Fazer aquela matança Rezinho Aquela matança Meu rei Aquela matança Aquela matança De rei Beleza Peguei o primeiro Aquela matança Nível rei Opa Os caras não pegaram ainda A pesada daqui Cara Como Eles não estão de pesada Não Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Nossa Cara Isso é um estupro Na moral O dobro de pontos Nossa Eu matava esse cara Na moral Poxa Peguei a siste Que merda Cara Apelei Para a pesada Quase dois mil pontos E o Kratos E o Rodney E o Chuck Nopes Nossa senhora Sério Pode falar que eu sou noob Nesse vídeo Pode falar Porque nesse vídeo Quem jogou Só foram meus brother Na moral Vocês falem o que for Na moral VTR na veia Tamo junto Eu não consigo Pós morte Eu tenho foco E não consigo Se eu não estivesse jogando Para isso Eu teria Mas é galera Se você gostou do vídeo Além de me chamar de noob Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo Nessas redes sociais Facebook Twitter Google Plus Chama seu pai Sua mãe Seu irmão Seu irmã Todo mundo Seu família Para o vídeo Manda um abraço E um beijo Nossa Todo mundo ganhou alguma coisa Menos eu e o brother Lá em cima Manda um abraço Um beijo meu para eles Manda eles se inscrever No canal Se você não for inscrito Também se inscreve Que me ajuda Bastante E aí galera Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou Tchau 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 Tchau